Fiquei afim de fazer som pra você Falar do seu cabelo e do seu jeito de mexer Do seu corpo branquelo, vermelhão de sol Me abusa do inverno, não curte passar sandal Gosta de chamar, te reclama da areia Só falta passar mal quando ver filme de sereia Fala e pregelado por debaixo do cobertor Pra mim não faz diferença se o verão já acabou Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema E ela me lembra, aquela moça de Ipanema Só que não samba, mas vai virar poema Olha que coisa menina, me deixa sem graça Debocha dos caras de sunga que passa Eu passo o fogo, vendo ela passar Nós pela cidade, ao som de tarde, em Itapuã No banco de trás, ela me fez virar mais fã Mó calor, boca roupa, mergulho sem toca Finjo que me afogo, só pra ter seu boca a boca Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Amores de inverno existem, só não passam no cinema